O Axis Instituto busca o desenvolvimento empresarial e institucional de seus clientes, apontando soluções adequadas, com excelência em suas atividades, nas mais diversas áreas de atuação. Conta com profissionais experientes em capacitação e assessoria no suporte a congregações religiosas, dioceses e arquidioceses, instituições de ensino e obras sociais. Tem como missão contribuir para o desenvolvimento estruturado de seus parceiros, com ética e competência. Com atuação nacional, o Axis Instituto possui profissionais especializados para atender instituições em todo o país. Trabalha com projetos e soluções personalizadas, desenvolvendo um trabalho presencial junto às lideranças do cliente. O Axis tem como foco de atuação a gestão em três eixos. Consultoria em gestão Que proporciona a análise de instituições diversas, propondo ações gerenciais e mudanças de processos para melhoria do desempenho institucional, sendo a consultoria personalizada para as necessidades de cada cliente. Gestão patrimonial A partir da análise de mercado e dos bens patrimoniais, visa a melhoria da administração estratégica e técnica do patrimônio e sua melhor utilização. Capacitação Os cursos de gestão do Axis preparam os participantes para agirem corretamente nas mais diversas situações, que envolvem pessoas e áreas financeira e patrimonial. O Axis tem uma metodologia de trabalho bem definida e estruturada, que passa pelas etapas de identificação, planejamento, desenvolvimento, controle e encerramento. Assim, trabalha o Axis Instituto, com ética e sensibilidade, transparência e compromisso. Na busca constante de resultados consistentes, assegurando sempre apontar soluções adequadas para os seus clientes, com competência e visão de resultados. Entre em contato conosco e deixe o Axis fazer parte do crescimento da sua instituição. Axis Instituto. Desenvolvendo organizações. Axis Instituto. Desenvolvendo organizações. Axis Instituto. Desenvolvendo organizações. Axis Instituto. Desenvolvendo organizações. Obrigado.